E aí, em pista, temos Poxa Howard com Qualicly Ross Kinoa. Em riqueza, temos a senhora de Rida do Grêmio, a Miss Portia Howard com QH Kinoa. Portia é uma jovem jogadora, uma jovem jogadora, uma jovem jogadora, uma jovem jogadora em Olimpia. Young Rider Silver, teen medalist in Europe. Olimpia, a Miss Portia Howard com QH Kinoa. Olimpia, a Miss Portia Howard com QH Kinoa. Bela participação de Poxa Howard pela Inglaterra. Com o percurso sem faltas no tempo de 68 segundos, 81 centésimos, ela está garantida na segunda volta deste mini grande prêmio. E agora, Portia, a hora de derrubar é 45, 57 e nós temos Great Britain, a próxima vez. A hora de derrubar é 45, 57. 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 A hora de derrubar é 45, 58, 58. A hora de derrubar é 45, 58, 59, 58. Olimpia, a Miss Portia Howard. Agora, terceiro posto. O posto provisório para Portia Howard, 51 segundos, 14 centésimos sem falta. 514 para Portia Howard pela Inglaterra.